O capítulo é um momento, podemos dizer, dentro de uma congregação, de uma província, na qual se reúnem os membros da congregação de uma província, no caso nós a província, que são os representantes de cada comunidade ou família. E é o momento no qual a gente se reúne para avaliar, no caso nosso, o triênio, se de fato nós colocamos em prática aquilo que a gente projetou no quinto capítulo, no nosso caso, no quinto capítulo provincial, e também avaliando, então, depois programando esse próximo triênio e elegendo o provincial e o seu conselho. Então é um momento importantíssimo da caminhada da província, com os seus desafios, com suas expectativas, e é um momento importante de uma nova ideia, de um novo renascer, de uma nova caminhada, que é um momento cheio de esperança, cheio também da graça de Deus, porque vai depender de todos os capitulares, não só do provincial ou do coordenador que estiver lá, mais de todos, da participação, da sua opinião, do seu entrosamento, de fato, de compromisso com a congregação, com o carisma, com a espiritualidade de Cavanes, com a nossa missão no Brasil como Cavanes. Sim, a parte prática seria a nossa missão do carisma, dentro das nossas paróquias, dentro das nossas obras, casas de crianças, seminários, se vamos continuar assim, o que nós vamos fazer? E daí vem o tema, vem o tema do capítulo, desse encontro, e o tema seria olhos fixos de Jesus a partir das juventudes. Então, Jesus, a centralidade de Jesus, um pouco, a gente não gostaria que isso fosse um chavão e tal, porque está sendo usado muito assim como um chavão, mas de fato um questionamento profundo, de uma volta daquele que é o modelo, daquele que está acima de todos. E depois, qual é que é o nosso carisma? A partir do ensinamento de Jesus, do evangelho de Jesus, seria quase que uma refundamentação da nossa caminhada do seguimento de Jesus e da missão que Ele confere a nós e nos chama através do nosso carisma. Ela é importante para nortear um pouco também aquilo que nós vamos chamar de atos do capítulo. Qual é que é a opinião que está tendo a respeito do padre Cavani no Brasil? Nós estamos, de fato, nos aproximando do carisma ou estamos nos distanciando? Nós estamos vivendo a nossa espiritualidade na paróquia, nas obras e também na formação, nós estamos formando sacerdotes cavanis? Então, isso é muito importante, é fundamental para que a gente possa não ter uma visão bilateral a partir da vida religiosa, mas a partir do que o pessoal da missão está... Como é que poderíamos dizer o objetivo nosso é a missão. Então, será que estamos atingindo a missão, o objetivo que a gente se propôs, ou a gente se propôs no treino passado, ou como carisma e espiritualidade?